Tivemos aproximadamente 48 horas, basicamente uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos, tem mortos, infelizmente, destruição de obras diárias, residência. De imediato, determinamos o ministro Rogério Marinho e João Roma a assumir a vanguarda do que pode ser feito pelos nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Neto. O Exército já faz um levantamento do que aconteceu na área, estamos prontos a colaborar, precisamos ser provocados pelo respectivo governador ou prefeito. O Rogério Marinho já orientou os seus prefeitos, em praticamente todos os municípios já declararam o estado de calamidade, por decreto. O decreto já chegou ao Ministério do Desenvolvimento Regional e o Rogério Marinho já fez publicar em Diário Oficial da União o reconhecimento. Isso volta aos prefeitos e eles indicam agora dentro do seu município se foi geral ou parcial. Para que essas pessoas possam, então, no prazo máximo de cinco dias após sermos comunicados, liberados pela Caixa Econômica Federal, recurso do FGTS. Chegou aqui o ministro da Defesa, como disse a vocês, ele pode complementar. O que o Exército pode colaborar, nesse momento, e colaborar é a partir de ontem. Aguardamos apenas a provocação por parte dos senhores prefeitos ou governadores de estado. As forças já receberam as portarias que saíram do Ministério do Desenvolvimento Regional e dão amparo, porque as forças precisam de amparo para poder atuar na questão de apoio à defesa civil. Os reconhecimentos estão sendo feitos, não só pela força, mas cada ministério tem o seu papel. O Ministério da Infraestrutura vai ver as pontes também, as forças, as engenharias nossas estão em condições de apoiar. Já tem helicópteros pré-selecionados, caso haja necessidade. E as tropas nas proximidades já estão preparando os reconhecimentos naquilo que forem solicitados. A Caixa Econômica Federal, como sempre, está preparada para fazer o pagamento do FGTS. O que precisa acontecer? Um pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já foi realizado, e das prefeituras indicando os bairros. Porque ou é toda a cidade, ou é alguma parte. Ao fazer isso, nós pagamos em até cinco dias, utilizando a agência, lotéricos, correspondentes ou o aplicativo Caixa Tempo. Mas já está tudo preparado. Então, em até cinco dias, após a indicação pelas prefeituras dos locais, nós realizamos o pagamento até 6.220, ou seja, o saldo que existe do FGTS, até 6.220.